Criança de um ano e oito meses morre depois de ter sido supostamente espancada pelo padrasto. O homem negou na polícia o crime, mas tudo indica que o menino morreu depois de uma sessão de pancadaria. A dor da mãe é tanta que ela não consegue ficar ao lado do corpo do filho. Como é que vai ficar sua vida sem seu filho? Não vai ficar, minha vida acabou. Davi Lucas de Freitas, de um ano e oito meses, morreu nesta casa no bairro Capuava, em Goiânia, enquanto a mãe trabalhava como garota de programa. Luciana Pires Freitas deixou o menino aos cuidados do homem com quem vivia, Jason Rocha de Souza, de 32 anos. Padrasto que o menino chamava de pai. A criança foi socorrida pela mãe e vizinhos, mas chegou morta à unidade de saúde. Davi tinha várias lesões e hematomas com sinais de violência pelo corpo, no tórax, na região dos órgãos sexuais e também no rosto. A suspeita é que ele tenha sido espancado pelo padrasto. Ele é violento, ele é violento. Jason foi preso em flagrante por suspeita de homicídio. Na delegacia, ele negou o crime. Contou que teria usado maconha e crack durante a tarde. Ele já tem passagem na polícia e tinha o mandado de prisão em aberto por furto. Jason contou que deixou a criança no tanque enquanto tomava banho. E quando viu, o menino já estava no chão inconsciente e chamou os vizinhos. Ele contou que o menino teria se afogado e caído do tanque. A polícia não acredita. Nós fomos à residência juntamente com a perícia técnica científica e verificamos que o tanque tem 1,20m de altura. E segundo o autor, a criança caiu do tanque. E pelas lesões que a criança sofreu, acreditamos que aquela queda não provocaria tantas lesões na vítima. O crime teria sido motivado pela separação do casal. Antes de espancar o menino até a morte, Jason deixou uma carta para Luciana, dizendo que mesmo separados, ela jamais se esqueceria dele. No texto, ele pede perdão e diz que Deus entenderia o ato dele. A gente quer justiça, justiça mesmo. Ele tem que pagar pelo crime que ele fez. Obrigado. Obrigado.